E tamo aqui no evento ao vivo da Ariana Grande no Fortnite! Ai, vai começar gente! Será que ela vai sair da nave? Ai! Ai, olha ali, olha ali! É ali, é ali! Vamos lá, vamos lá! Eita! Que isso! Olha, tamo sendo sugado! Gente, onde é que a gente tá? Meu Deus! Olha isso, olha as coisas passando! Gente! Olha ali! Olha o Jonathan! Será que a gente vai voltar pro mapa antigo? Ai! Olha o Cubo Kevin! Que saudade do Cubo Kevin! Olha ali, sou eu! Olha isso! É a minha skin! Olha! Olha! Ai, a gente tá controlando! É tipo um minigame isso! Ah, saquei! Vamos pegando tudo! Vai que vale alguma coisa no final! Olha aí, é corrida! Vamos lá, vamos tirar em primeiro lugar! Vamos lá! Que bacana! Olha isso! Aí, vamos dar a volta! É um show de cores! Olha lá o bonecão do posto! Nossa, gente! Eu adoro quando tem essas coisas assim pra gente interagir! Vamos lá! Vamos pegar tudo! Vamos passar na frente de todo mundo! A gente tem que ganhar esse negócio aqui! O que será aquele... Coisa laranja! Será que vale mais ponto? Olha a cachoeira! Olha, que lindo! Parece algodão doce! Olha os coraçãozinhos lá de nuvem! Que bonitinho! Olha o meu glider aí da Ariana! Olha que legal! É botão de roupa isso aqui! Olha, o boneco vai fazendo umas acrobacias! Muito louco! Eu quero ver a Ariana Grande! Cadê ela? Cadê tu? Ariana! Nossa, gente! Tá muito lindo! Olha isso! Que coisa linda! Olha aí! Vamos pular! Vamos curtindo! E eu coloquei meus gráficos no máximo aí pra gente aproveitar o melhor do melhor! A melhor imagem! Olha a ursinha! A ursinha! Até isso colocaram! Ei! Ó o avião! Ih, vou mandar de avião, será? Aí! Olha ali eu! Ó o... O rei da tempestade! Do Halloween! Não sei muito bem o que tem a ver, né? Mas... Ah, a gente vai atirando ali! Tem a nossa munição! Se bem que... Não tá dando pra mirar muito bem, né? Eu acho que é... É, né? É só pra representar isso aqui, porque eu acho que não dá pra controlar mesmo! Ó os zumbis dançando! Ai, será que é o Halloween que tá vindo? Cadê a Ariana? Eu quero ver a Ariana! Vamos lá! Ah, eu queria tá... Queria tá dirigindo... O avião! Vamos lá! Vamos derrotar o rei da tempestade! Vamos lá! Não vamos ter pena! Ih, o nosso avião já era! Aí derrotamos! Oh, tá caindo o nosso avião! Eita! Tamo sendo sugado aqui pelo negócio! Eita! Olha o atemporal! E acho que eu tenho que ressuscitar os amigos ali e reviver eles! Vamos ver! É isso! Olha, todo mundo tá revivendo todo mundo! Que bonito! É a paz mundial! Olha essas luzes que lindas! Nossa! Lá vem ela! Ah, lá vem! Aê! Chegou a rainha! Ariana Grande! Oh! Olha aí! Nossa! A Arianna É ela gente Vamos lá em volta dela Nossa essa música é muito legal Vamos lá Arianna É a Arianna grande no Fortnite Eita Olha que legal De dentro da bolha Olha é isso Vamos atrás dela Fortnite sempre dando um show De evento ao vivo Nossa gente impecável Olha isso Olha esse cenário É a cara da Arianna Eu acho Com certeza é Esse Fortnite botão é porque Obrigado meu amor Um beijo Olha o caminho do arco-íris Vamos seguindo Estourou a bolha Ai o unicórnio Vamos dar um rolé de unicórnio Agora Acho que tem que ir ali Passando pelos anéis de arco-íris É isso aí Isso aqui está me lembrando Mario Kart Tem uma fase do Mario Kart Que é com arco-íris Olha lá Ela está andando de balanço Que legal Vamos lá Gente Vamos respeitar A Arianna Dando um show Aqui no nosso Fortnite Olha um coelhinho Que bonitinho Nossa gente A Arianna é muito fofinha Olha a fenda Vamos lá Olha que lugar bonito Olha ali A marreta dela De diamante Vamos lá Rainha Arianna Vamos lá Vamos acompanhar Olha essas colunas Gregas aqui Parece assim Que a gente está no paraíso Gente Tamo no céu Ah Tem que entrar lá Tem que entrar nesse portal Aqui Vamos ver Olha aí Vamos acompanhar ela Ah Não dá pra andar De escada Olha ali Uma coisa Meio Modernista Olha E ela vem subindo Com todo o seu glamour É ela Arianna Grande No Fortnite Vamos lá Não vamos perder nada Ai Ela vem subindo Vamos lá Vamos saudar A nossa Diva Ai Vamos Vamos de dancinha Do Travis Scott Aqui Ih Que isso Olha Nossa É cada cenário Que tem que aplaudir De pé Olha isso Olha a aurora boreal As estrelas O universo O vulcão De gelo Eu acho que é vulcão Eu saio inventando as coisas Olha Olha os pernão Nossa Ficou Ficou igualzinho A Ariana Gente Olha as cores Nossa Não tem como competir Com o Fortnite Em matéria de evento Ao vivo Não tem Gente Olha a explosão De cores Tô impressionado Olha ali Olha essa roupa dela Toda de cristais Swarovski Ih Vai dar martelada Quebrou tudo Ah Voltamos pro jogo Olha 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 que lindo Os fogos de artifício Na nave Muito obrigado Fortnite Muito obrigado Ariana Grande Por esse Lindo Evento ao vivo Que vai ficar Pra sempre Nas nossas Memórias E mais uma vez O Fortnite Surpreendendo a gente Com o Super Show Me apoia na loja Caso não esteja Apoiando ninguém Muito obrigado Por ter assistido Tchau I want it I got it 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 You like My hair Gee thanks Just love it I see it I like it I want it I got it I spot it Eu Outro Obrigado.